E aí, por favor? Não, eu peguei aqui um presente Olha aí! Eita! E aí, Rosane! Tem uma máscara de mergulho E aí, Rosane! Segura! Segura aí! Ah, tem um peixinho! Tem que botar a Meloísia aqui Vai botar? Vai! Eu tô com um cara de comida na mão E aí Fica, Felicinho, perto do peixinho Ó Ele não faz nada não Ele não faz nada não, mulher Ele não faz nada não Não faz nada não, mulher Você é medosa Ó, vou sentar aqui, tá? Sentado, sentado Você é medosa, mulher Aí, ele vem quietinho Olha o peixinho 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 Papai tá aqui, papai tá aqui Segura, dá a comidinha pra ele Dá a comidinha, joga Joga a comidinha pra ele Joga Joga Aí, viu? Não, toma aí, joga A comidinha A comidinha A comidinha Tchau Tchau Tchau